Muito bem, caneta, papel na mão, porque vamos às ofertas de emprego desta terça-feira. É, não pode ficar se empolgar muito não, porque a gente tem que trabalhar. Pois é, então se você está desempregado, a hora é agora, aqui no TDC agora, tá certo? Vamos com a primeira oportunidade, cozinheira, R$ 1.500, olha só, cozinheira, R$ 1.500 por salário. O telefone 51 é o DDD 984994505, 984994505. Observação, essa vaga para trabalhar em um restaurante que fica na BR262, na saída de Três Vagoas para Campo Grande. Então se você é cozinheiro, tem experiência, se interessou, olha o telefone aqui, olha, na sua tela, 51 984994505. Aproveite essa oportunidade, tá bom? Vamos para a segunda oferta, né? A segunda oportunidade que está chegando é para padeiro. Padeiro, salário R$ 1.300, o telefone 679844998448831. Observação, é para trabalhar em uma padaria na Avenida Eloy Chaves e é preciso, claro, ter experiência na área. Então se você é padeiro, sabe trabalhar em padaria, salário R$ 1.300 fixo, tá bom? Anota aí o telefone, liga, boa sorte ao concorrer aí esta oportunidade. Chegando agora a terceira oportunidade de emprego aqui do TVC agora, vendedora. R$ 1.300, o salário fixo também, 67996937754. Detalhe, hein, para essa vaga aqui, gente, tem que ter experiência, né? Você precisa ter uma boa dicção, ter boa aparência, mas principalmente ser simpático. Afinal de contas, você precisa, você se vender para depois vender o seu produto. Então se você tem essas características aí, está buscando a oportunidade, olha, 996937754, tá bom? Então, boa sorte para você aí. Ah, manda depois a mensagem, fala, ô Israel, eu vi lá no seu programa oferta de emprego, rapaz, mandei meu currículo e consegui estar empregado. A gente vai ficar muito feliz mesmo.